Boa tarde, boa tarde. Foi aqui que chamaram os bombeiros? Boa tarde, tem alguém aí? Alguém? Parece que não tem ninguém aqui. Caiu um pedaço do telhado. Senhora, tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Nós vamos tirar esse pedaço de madeira de cima da senhora, ok? Respira fundo, fica tranquila. Eu tô aqui pra te ajudar, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Tá presa aqui nessa parte do seu braço, tá bom? Eu vou tirar, tá? Eu vou contar até três e vou remover, ok? Então respira bem fundo, tá? Um, dois, três. Tirei aqui, senhora, um pedaço da madeira que caiu do telhado. Eu entendo, é bem antigo aqui, né? Por isso que caiu um pedaço do telhado na senhora. Tem mais um pedaço, eu vou remover também. Coloquei aquele ali. Ok, minha senhora. Isso, vira um pouquinho de lá. Não consegue se mover muito bem. Tá bom. A senhora pode respirar bem fundo e nós vamos contar até três novamente, tá? Um, dois, três. Esse daqui é um pouco mais pesadinho, tá? Eu tô tirando aqui, ó. É pesado. Esse daqui é uma madeira grande. Pronto, minha senhora. A senhora se senta ali no sofazinho, tá? Pra eu poder dar uma olhada, tá? Se senta aí. Muito bem, senhora. Muito bem. Assim, eu posso ver o seu rostinho, tá? E vamos olhar aqui. Onde você sente mais dor? Pelo que eu tô ouvindo foi o seu braço, né? Eu posso tocar? É bem de leve, tá bom? A gente vai ver se vai precisar de um hospital, ok? Olha, minha senhora, eu vou fazer os primeiros atendimentos, ok? Mas nós vamos levar a senhora para o hospital e assim a senhora vai fazer vários exames lá, ok? Eu preciso que a senhora fale o seu nome. Tá, Maria de Fátima, né? Maria de Fátima, tá? Eu vou pegar aqui onde é que tá o seu RG e CPF, tá? Eu vou pegar aqui pra senhora, tá? Eu vou mexer, tá? Aqui nós. Nesses papéis da senhora, dessa gaveta, tá? Aqui. Eu tô procurando. Tá bom, fica tranquilo. Fica sentada aí, tá tudo ok, tá? Tá, tá desse lado, né? Tá, aqui que não é limpa, tá? Pronto, achei, tá? Achei aqui. Muito bem, eu vou colocar aqui os dados da senhora, tá? Tá. Ok. Alergia a algum medicamento? Não. Tá, comprou a solução. Ok, senhora. É bem rápido, tá? Aqui. Aqui. É, madeira. A madeira caiu a cerca de uma 10 metros e a outra meio metro, tá? Aqui. Muito bem, senhora, muito bem. Eu vou te ajudar agora, tá? Fica bem calma, respira bem fundo, tá? Eu vou só olhar seu braço aqui. A gente vai fazer o primeiro atendimento aqui mesmo, tá? Ok, aqui. Tá. Vamos fazer uma limpeza, tá bom, senhora? Vou fazer aqui, tá? Aqui, muito bem, minha querida. Muito bem. Aqui. Nossa, só tá sangrando só um pouquinho nessa parte, né? E tem um galho preso aí, tá? Tem um galho. E eu vou remover ele bem devagarinho, tá, senhora? Aqui. Fica calma, senhora. Eu vou remover ele bem devagarinho, porque ele tá bem na ponta, ele não tá muito lá no fundo. E eu vou colocar o algodão, tá? Um, dois, três. Ele... Tirei, senhora. Olha, era um pedacinho assim, tá? Aham. É melhor que a gente tire agora, tá? Eu vou colocar esse algodão. Tá vendo que o sangramento já parou, tá? E a gente vai passar um remédio, tá? Nessa for ferida, tá? Vou deixar aqui na sua mesa, tá, senhora? Pra eu poder fazer todo o atendimento. Tem um aqui. Muito bem, muito bem. Dois ml. Tá. Esse daqui é só pra ferida, tá, senhora? Aqui, ó. No seu braço, tá? Aqui, tá? É bem devagar, tá bom, senhora? Aqui. Isso, isso. Pronto, pronto. Eu vou passar o álcool, tá, senhora? Aqui, ó. Vai arder só um pouquinho, mas é importante a gente fazer toda a limpeza dessa ferida, tá? Aqui, meu amor, tá bom. Ok. Muito bem, querida. Pode dizer, senhora. Ah, tá. Você já se sentiu um pouco o coração acelerado, tá? Vou dar uma olhadinha, tá? No seu coração. Brinquei, senhora, tá? Eu vou abaixar só um pouquinho aqui a sua camisa, tá? Aqui. Aqui. Eu espiro bem fundo, solto. Tá. Aqui atrás, tá? Tá. Uhum. Respiro fundo, senhora. Não precisa ficar com medo. Já acabou, tá? A chuva continua, mas já acabou. A gente vai mandar reforços aqui, tá? Pra dar uma olhada no seu telhado e ver se ainda tem perigo. Uhum. O telhado da senhora. É, que eu tô vendo que o buraco tá bem grande, né? Não se preocupe que já tá vindo. Ajuda, tá? A gente vai dar um jeito, tá? A senhora não tem dinheiro pra consertar o telhado. Fica tranquila, senhora. Fica tranquila. A gente vai dar um jeito, tá? Por enquanto, pra ver o que é melhor pra senhora, tá? Assim a gente pode ajudar a senhora também, tá? Eu vou passar essa formada aqui anestésica, tá? Aqui, ó. Um pouco. Me dá o seu bracinho, senhora, aqui. Por favor. Muito obrigada. Aqui, ó. Muito bem, senhora. Vou aqui espalhar bem, tá? Em volta da ferida. Aqui. Tá? Isso, meu amor. Tá vendo? Já parou o sangramento, já. Tá bem bonitinho, ó, já. Tá? Ok, minha senhora. O que, senhora? Ah, não. Se eu quero um chazinho, fica tranquila. Fica tranquila, tá? Fica bem tranquila. A senhora tá com muito medo. Não fica com medo que eu vou ficar aqui até a próxima ambulância chegar, tá? Pra poder te levar pro hospital. Fica calminha, que eu tô aqui pra te ajudar, tá, meu amor? Pode falar. Ah, você tá sentindo um pouco de dor na perna, né? Eu vou levantar a sua calça, tá? Não dá pra levantar. A gente vai ter que cortar a sua calça, tá bom, meu amor? Agora é só um pedacinho só pra gente alcançar aqui e ver se não tem nenhuma ferida, tá? Ok. Ok. Ok, ok. Eu vou levantar a sua calça aqui e ver, tá? Tá com um pequeno cortezinho aqui também, tá? Aham. Você acha que foi na hora que você tropeçou e... Tá bom. Deixa eu ver, tá? A gente vai fazer uma limpeza, tá? Aqui com a agulhinha, tá? Algodão. Vamos tirar essa sujeira, tá? Porque tem uns pedaços de madeira e depois a gente vem com álcool. Aqui, minha senhora. O sangue fez um coágulo no vinho, tá? Mas a gente já tá limpando, tá, minha senhora? Você fica tranquila. Ok. Eu vou colocar isso daqui na sua boca pra ver se a senhora tá com febre, tá? Muito bem, meu amor, ó. Zerado, tá? Aqui, levanta o bracinho. Aqui, muito bem, muito bem. Não vai precisar de oxigênio, tá? Deixa eu ver. Já pitou, vou tirar, tá? Vou tirar aqui. Aqui, ó. Trinta e sete. Pouquinho de febre, mas não é nada preocupante, tá? Então, a senhora vai ter que ser medicada diretamente no hospital, tá? Aqui, eu só posso fazer o básico aqui da sua pele. Deixa eu aqui. Só ver aqui, meu amor, tá? Olha, saiu um pedacinho da sua pele, tá, meu amor? Não fica preocupada não, tá? A gente vai fazer o curativo e deixar aqui lá no hospital. Eles vão fazer todo o curativo e vão colocar essa sua pelinha de volta no lugar, tá? Eu vou colocar aqui uma coisa por cima, tá? Aqui. Colocando assim por cima, tá? E a gente vai prensar aqui, pra que a pele fique bem coladinha. Eles só vão fazer a soltura lá no hospital, tá? Uhum. Aqui, meu, tá? Aqui, tá? Aqui, eu puxando, tá? Aqui. Por esse lado. Muito bem, meu querido, muito bem, muito bem. É, ficou bem grande o buraco, né? Uhum. Aqui, tá? Ah, aqui no seu nariz. Levantou aqui a perna. Tá, aqui, ok, ok. Aqui. Muito bem, senhora, muito bem. Tá? Eu vou colocar as pensas, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais novinho. Vou colocar as pensas maior no braço, tá? Aqui, querida. Aqui. Aqui. Aqui no braço, eu passo pra ela, tá? De verdadeirinha, eu coloco aqui, ó. Aqui. Ficou muito bem. Uhum. Tá bom, tá? Assim. Pronto. Isso, meu amor. Fala, minha querida. Você tá com um pouco de dor no dente? Também abre a boquinha. Deixa o sol tocar aqui, tá? Tá, devido a queda, pode ter. A gengiva tá um pouco enxadinha, tá, meu amor? A única coisa que eu posso passar agora é uma pastinha anti-dor, tá? Só no hospital que eles podem medicar você, tá? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uma escovinha aqui na ponta, tá vendo? A gente passa, assim, a sua gengiva, tá? A gente vai passando de levinha na sua gengiva. É só pra aliviar a dor, tá? Aqui, ó. Aqui. Fazer a massagem bem assim, tá? Com o próprio remédio. Esse daqui já pode ficar pra senhora, tá? E agora eu vou massagear com as minhas mãos, tá? Vou botar dessa bochecha. Ok. Ok. Muito bem, meu amor. Muito bem. Tá perfeita. Vai ficar tudo bem com a senhora, tá? A senhora é cadada? Sim. E cadê essa marida? Olha, ele tá dormindo. Será que tá tudo bem com ele lá? A senhora quer que eu dê uma olhada? Sim, ou será que eu vou lá? Um minutinho e já volto, tá bom? A gente já vai terminar isso. Olha, minha senhora. Eu avisei ele, tá? Que a senhora vai pro hospital agora pra poder fazer todo o procedimento. E ele já tá colocando sapatinho, arrumando roupinha dele pra vir. Ele cuidou até meio assustado. O sono tava pesado, né? Tadinho. Eu sei como é que é. Eu imagino como é que é. Eu só vou enrolar essa faixa na sua perna enquanto seu marido se troca. Tá? Porque aí fica mais fácil, tá? A gente imobilizar tudo. E assim, olha pra maca, tá? Aqui, aqui. A senhora tá com medo. Não precisa ficar com medo, tá? Não foi nada grave, pelo que eu já olhei aqui, tá? Fica tranquilo, ó. Aqui, tá? Aqui, meu amor. Prontinho. Eu só tô apertando aqui, tá? Pra ficar bem firme. Não ter perigo de solta na hora que você for pra maca, tá? Então fica bem calminha. Eu vou só dar uma olhada no seu coração, só mais uma vez, tá? Pra ver se tá tudo ok. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, tá? Tá? Aqui, ó. Atrás. Isso. Respira, fuma e solta. Isso, isso, isso. Tá um pouco acelerado o seu batimento, tá? Mas eu vou deixar anotado aqui, tá? Tudo que eu já fiz, tá? Pra adiantar lá no hospital. Batimento acelerado, tá? Respira fundo, senhora. Não precisa se preocupar lá no hospital. Ele não toma conta da senhora, tá? Não foi nada grave. Tá? Tá, aqui, tá. Ok. Muito bem. A senhora quer que eu pegue a sua bolsa com alguma coisa? Tá bom. Eu já vou pegar a talinha. Essa bolsa, né, minha senhora? Essa sua bolsinha, né? Tá bom. O que a senhora vai colocar aqui? Tá. Todos os documentos. Tá bom. Deixa eu ver aqui qual é que vai. Tá? Pra não deixar a senhora muito aflita. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui? Não, isso não precisa. É conta de luz. Não precisa, senhora, não. Vou pegar uns que é necessário, tá? Ficha médica aqui, tá? Medicamento, assim, a senhora já falou que não toma, né? Não vai nada. E o que mais a senhora quer colocar dentro da sua bolsinha? Ah, as pastilhas. Tá bom. Ah, se eu quero uma, assim, né? Ah, eu quero uma, sim. Você quer uma aí? Vou pegar aqui. Pronto, senhora, tá aqui a sua bolsinha, tá? Eu vou colocar aqui do seu lado. Olha, a ambulância já chegou, minha senhora. Agora a gente vai pro hospital, tá? Ah, a senhora quer que eu vá junto. Não se preocupe, eu vou junto com a senhora, sim. Com certeza, tá bom, meu? Fica aí sentadinha que a gente já vai buscar a maca pra senhora, tá bom? Fica bem tranquila porque vai dar tudo certo, tá bom, meu amor? Hum. 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 Hum.